O que é o Jorge Serafim? Meus senhores e minhas senhoras, é para mim uma honra e um privilégio, sem babuseiras, Jorge Serafim. Ora, muito boa noite a todos. Deixem-me dizer que é emocionante voltar a Mora, uma terra onde eu vi durante anos e anos contar histórias, na Casa da Cultura. Contei histórias num pinhal uma vez, há bocado vinha com a minha mulher e diz, lembras-te uma vez que contaste aqui histórias no pinhal? Noutra praça que não foi esta. E lembro-me quando vim a Mora, e deixem-me-vos dizer uma coisa, Ah, era o meu sonho, estar a atuar com as beatas todas sentadas nos degraus das escadas. Filhas, ainda vocês não ouviram aqui o que eu vou dizer. Desde nós, senhoras, abençoe os diabos burrifo com vinagre. Mesmo assim, desinfetadas, não se abriria as portas do céu nem do inferno. Ouvado sejas tu, senhor. Não, meus amigos, mas estava a contar onde quer que vou. Lembro-me sempre do trabalho que Mora teve durante anos. E acho que ainda tem, aqui está a prova à Feira do Livro. Vocês aqui às algueveiras cortam-lhe o cabelo. Parecem africanas, parecem rastas. Mas estava a dizer a verdade, é que lembro-me do trabalho que se fez. Da recolha das memórias antigas que se fizeram. Na altura havia um professor que animava o rancho de brotas, de capção, de pavia. E era engraçado, quando havia uma festa da Câmara, se convidava um rancho, tinham que vir os outros todos. Então tínhamos mamar 5 horas daquilo. Só faltou mesmo, foi o rancho dos bombeiros, porque o professor era o ceritório e não estava para apagar fogos, não? Mas fizeram-se coisas maravilhosas e um grande encontro de literatura infantil. Para vocês terem a ideia, tudo o que foram grandes nomes da literatura infantil, escritores, ilustradores, autores, passaram por Mora. Todos, todos. Lembro-me de uma noite de estar, alguns até faleceram. Lembro-me de uma que faleceu o ano passado, como é que ela se chamava. Então, Luís, lembro-me lá, aquela já muito velhota. Não foi a Matilde Rosa Araújo, foi uma que faleceu aí o ano passado, que foi uma marca. Lembro-me de estar a assistir ao Serão de Contos. Lembro-me da Luísa do Caçoares, do António Torrado. Os grandes nomes, as pessoas começaram a escrever para crianças. Ainda durante o Estado Novo, todos passaram aqui por Mora. E foi um trabalho extraordinário que se fez aqui. E espero que ainda se façam. Ora, meus amigos, como eu estou a falar de livros, e este aqui ainda não baixou o telemóvel, dedicado a ti, este depois vai-me filmar, põe no Facebook e diz, eu e o meu grande amigo Serafim, nunca me vi na vida. E somos amigos. É que isto está, esta geração está tudo... Mas nem a eles, também os pais, está tudo assim. Outro dia fui a um funeral em Beja. Houve um pai de um amigo de medo de infância. Fui lá dar os pedidos. Daqueles amigos jogávamos à bola na rua. Isto foi verdade. Veio um casal de primos da Amadora, viram o Serafim, que era da televisão, foram pedir para tirar uma selfie com o caixão do falsito fundo. Eu tive isso, parece-me mal criado. Sabe o que é que me chamaram? Arrogante. Agora tem mania que é artista. Tiraram uma selfie. Em vez de aparecer o Marcelo Rebelo de Sousa ao meio, não apareceu o falsito. Estava bem, estava quietinho. Um bocadinho de anemia, que ele estava branquinho. Era o meu sonho. Pois tu vais-me filmar quando eu for ali para o pé das beatas, está bem? Não, está bem. Não, é que eu vou começar. Como é que tu te chamas, amigo? Diz-me lá como é que tu te chamas. Como? José. José. Não é que estamos todos malucos. É que não são só os mais nubes. Os pais dizem. Estes moços dois, é uma vergonha. Não levanta a cabeça. Estamos a jantar em casa, temos a televisão ligada, está tudo assim. É os pais, é os filhos. Mãe, a sopa tem falta de sal. O pai, em vez de pegar no sal, ele mete o iPhone lá dentro. É o que nós chegamos. Escutem, as pessoas não têm vida privada. O português é assim. Vou ali jantar ao Afonso. Antes de comer-me um lombinho de porco grelhado, tiram-me a safra com o lombinho de porco, põem no Facebook. Toda a gente fica a saber onde comemos, com quem comemos, o que é que pagamos. E o que é que nós dizemos? Não tem nada a ver com isso. Mas põe a vida toda lá. Um amigo meu pôs isto em beijo. Isto foi verdade, amigos. Ao fim de dez anos de casado, descobri que a minha esposa me foi infiel. Pôs isto no Facebook. Sete responderam, partilham. É o que a gente chegou. As pessoas não leem. Ainda bem que estamos numa feira do livro, no meio de uma rua, porque as pessoas não interpretam. O problema é esse. A gente põe assim no Facebook. É um dia de profunda mágoa. Me faleceu a minha avó. 880 dizem, gosto. 880 anagramavam a velha em beijão. 880 estavam desejando que a velha batesse as botas. Qualquer dia só ver uma teca no Facebook disser, até que enfim mais dois mil dizem, mocha a velha! Porquê, amigos? Porquê? Porque nós não interpretamos. É isto o poder da leitura. Querem ver? Onde é que eu quero chegar? Antes de contar a primeira história, digo já. A minha mãe disse-me outro dia, Jorge, que é mamã, vai lá e há do Pingo Doce. 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 E compra lá um estragente para a oiça, que a mãe não tem estragente. E eu fui comprar estragente. Só que naquele dia caiu a ler o rótulo. Porque é verdade, os homens não leem os rótulos. A gente pode ir à compra, pode levar um papel escrito com 10 compras. A gente não tem paciência, a gente não sabe onde todas as coisas. O homem chega ao supermercado, quer que esteja tudo ali. Logo, ao fim do terceiro produto, definamos à mulher. Escuta, não estou a encontrar nada, tens que avitar. A gente joga a mão a primeira coisa, chega à casa e ela diz assim, até tu compraste o estragente mais caro. Responde o homem, os outros estavam esgotados. Deixa-te até paciência. Mas a minha mãe disse, filho, compre lá uns estragentes. E eu fui comprar. E naquele dia, caiu a mim a ler o rótulo. Que é uma coisa que nós não fazemos, é ler os rótulos. Acreditamos cegamente nas marcas, não lemos mais nada. Não interpretamos. Desculpe, eu não estou a repetir isto. Está escrito assim, Sonazol lava oiça com oxigênio ativo. Está lá escrito, também é o ski para a roupa com oxigênio ativo. E eu pus-me a pensar, mas para quê? Eu não sabia. Estou aqui a moto dos bombeiros, sabe? Eu não sabia que o oxigênio havia ativo. O passivo deve ser no cemitério, está tudo em promoção. Escutem, eu pus-me a pensar, para que serve o oxigênio ativo dentro de um detergente para a oiça? Alguém vai comprar aquilo porque a panela de pressão ficou com falta de ar, quando tu zeus fez a frade? Só que as pessoas são tão cegas a comprar as marcas que a minha vizinha do resto, sem direito, tem asma. Cada bomba de asma custa 7,25 euros. A velha agora descobri que 2 litros de Sonazol e com oxigênio ativo custa 1,15 euros. Cada vez que a velha tem uma crise de asma, o marido abre a boca e mete 3 bombadas, trazendo pela boca a dente quando a velha arrota saem boias de sabão pela boca a fora. E a gente compra porque é de marca. A gente compra tudo porque é de marca. A gente vai comprar uma pasta de dentes a primeira é Colgate anti-tártaro. A segunda é Colgate dentes sensíveis. A terceira é Colgate alho de fresco. A quarta é Colgate brancura. A quinta é Colgate total. dá a brancura o óleo de fresco, mata o tártaro e dá a sensibilidade dentária. É total. Aconselhada por dentistas. Eu adoro esta parte. Não estava à espera. Uma pasta de dentes aconselhada por dentistas. Não estava à espera. Acho que a original era Colgate total aconselhada pelos calceteiros da Câmara Municipal. E eu reclamo na televisão e eles a batem pedra na calçada olhando para a câmera da televisão e dizem a gente é cá na câmera sem a boca lavada nem a pedra entra na calçada. E a gente compra porque é de marca. Escutem. A última marca da Colgate diz assim isto foi verdade. Diz assim Colgate é aquela embalagem vermelha e estava escrito Colgate White com clareadores ópticos. Estava na televisão clareadores ópticos. Ninguém sabe o que é isto mas é bom. Aconselhada por dentistas. Agora vamos a um consultório de dentista e ele pergunta o que é que se queixa? Tem dores? Tem cáries? E um gajo diz não tem miopia nos molares. E a gente compra. A gente escuta até talvez te recome na televisão a gente vai comprar um frango ao tais do Pintoço. Oremos irmãos. Deixa o senhor tocar. Dás badaladas. Dá para fazer testão. Quem mora aqui me manda isto a noite este sancionete a noite toda. Acorda de manhã não sabem se tem nervos tem a Parkinson. E vocês vão se pôr debaixo do sino. Há aqui lugares vazios podem vir. Eu os reservados nunca veem. Há uma família em Portugal que nunca vê. Mas escuta a gente vai comprar um frango atenção que este reclame dava na televisão. Eles têm dois frangos no tais do Pintoço. O frango grande que é o frango do campo o frango pequenino que é o frango do aviário. Certo? Mas o frango grande tem um autocuante no peito e diz assim frango do campo Pintoce criado ao ar livre. Ana estava à espera. Em mora ninguém sabe que um frango do campo é criado ao ar livre. e eu pus-me a pensar se o frango do campo é criado ao ar livre o mais pequenino deve vir da prisão da Évora com certeza. Tem que ser corrido da prisão à vara. Perceberam o truque? O Gal 43 que o 44 ninguém o apanha. Escuta e a gente compra. Quero aí ver este exemplo antes perceberam onde é que é que é chegar? Mora sempre foi um microclima no alto alentejo. As oliveiras dão máquinas de filmar. Nunca tinha visto isto na vida. Isto é Big Brother is watching you. Um gajo agora quando olha para uma oliveira é Mora cuidado ela está a filmar. Em cada azeta não há uma câmera de filmar um microfilm. e eu sou assim sala já falo de ti. Não, mas escutem pensem só neste exemplo. Quantas vezes é que vamos à charcutaria do Pinho Doce comprar daquele fiambre embalado experimentem vá irmões e irmonas experimentem a ler o que está escrito no roto diz fiambre nobre fatias finíssimas da perna extra. refletai comigo irmãos e irmãs refletai eu perguntei vizinha a tão um porca que a inveja normalmente tem quantas pernas e a velha disse tem quatro a tão sofiambra vem da perna extra acho que vovão queijo flamengo e nós compramos porque é de marca estamos nesta fase não lemos nada escutem a gente até escutem numa câmara ainda bem que está aqui o seu presidente eu saí da função pública tive três anos na biblioteca saí na altura certa o engenheiro Sócrates tinha inventado o C.A.D.A.P. e eu pensava que aquele era um filme do Stallone C.A.D.A.P. 1 C.A.D.A.P. contra-ataque C.A.D.A.P. 2 a avaliação continua se adapto não sei quem sabe tem a ver com a progressão da carreira na função pública por meio de objetivos traçados nós progredimos na carreira se cumprimos os objetivos traçados pelo chefe de divisão entramos para a cota aquela cota para entrar para a cota sobe de carreira que ele embocou ao chefe de divisão assim agora que escutem lá como é que o vereador a um chefe de divisão chega ao pé do convívio da câmara municipal e traça objetivos ao homem tens que enterrar 30 por mês porque progredes verticalmente na carreira eles não estão a morrer até com a procorrida amanhã que eles ensinam como é que se mata pessoas porque estão a ver o que é a leitura é que o Corrida Amanhã é o jornal que todo português gosta de ler aqui mora a mesma coisa aqui nos cafés um gajo acorda amanhã uma bica um pastel de nota e três páginas do Corrida Amanhã letras gordas sogras regadas com gasolina cunhadas refogadas com cebola levadas ao forno a 220 grau isto é o que a gente gosta o Corrida Amanhã tem tanto morte tanto morte que a terceira página tens para achar a cabeça se no tiro que vai para a sogra vem direita tio há pessoas aqui em Mora quando estou a ler o Corrida Amanhã saem dos cafés têm a roupa toda rasgada não sabem de onde é que vê a facada Corrida Amanhã tem tanto morte tanto morte tanto morte quando a gente chega à página dos mortos está um quadrado em branco a dizer estamos à tua espera a gente adora aquilo escuta a gente só gosta destas coisas eu tinha uma televisão no quarto acordava às sete da manhã nasci que há uns anos o que é que dava a Maia com os signos a tabela dos signos lembram-se disso é que era uma sacanice para sacar dinheiro às pessoas 201 203 tabela dos signos eu acordava às sete da manhã estava ensinado e ela dizia carneiro eu a instabilidade afetiva feia o baixado da primeira posição para a nona passado por capricórnio sagitário e virgem a perspectiva de realização profissional permitiu uma carreira ascendente fulgurante ora tu acordas às sete da manhã a instabilidade afetiva manda-te para o nono lugar olhas para a tua manhã e abandas a manhã ah 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 o quem ah o quem queres dar uma coisa para me dizer queres dar uma coisa para me dizer e nós consumimos estas coisas porque como dizia José Saramago um homem só escreve com as palavras que conhece e quanto mais lermos mais cidadãos ativos somos menos racistas mais tolerantes porque procuramos através do conhecimento compreender a diversidade que compõe este mundo a verdade é que quanto menos lemos onde reparar onde nascem cada vez mais os populismos onde são pessoas que vão na eu vou dar um exemplo eu adoro esta a bota-te a ser para dizer que vergonha ninguém faz isto ninguém faz aquilo vocês cada vez que há uma jornada de futebol forem às redes sociais como é que as pessoas falam umas das outras quando é o jogo do Benfica os esportinguistas põem um caminete cheio de porcos dizendo os de carnide vão jogar a avalade os de avalade respondem isto não é bullying os pais preocupam-se com o bullying na escola mas esta é a linguagem que fomentam depois dizem aos filhos não faz mal filho a gente vai à bola insulta o árbitro a pedreja a polícia atira cadeiras para dentro do campo anda à porrada mas isto é a brincar isto é tudo a reinar e andamos a educar nisto pois o mal é sempre dos outros quando nós lemos ajudando-nos a compreender por dentro e é isso a função da leitura ser melhores críticos porque temos apreendemos apreendemos ferramentas por isso é que eu gosto muito do mundo da leitura não há nada que nos ensine tanto a compreender a diversidade do mundo como a leitura por mais que a gente querendo quando há uma outra diz aborrecido experimenta abra o livro mas temos que ser assim senão andamos sempre nesta sofrenesima e maluco primeira história que eu vos vou contar chama-se o homem que não tinha sorte e fala disto os olhos têm que olhar para ver para entender chama-se o homem que não tinha sorte e diz era uma vez o homem quando acordava de manhã não tinha sorte nunca media a distância que ia da cabeça dele à musinha de cabeceira o homem relaxava bocejava se estendia aos músculos quando olhava para o lado batia com a cabeça na quina da musinha de cabeceira estás tu a rir filha porque não foste tu a bater com a cabeça olha o rinho da desgraça dos outros esta não pode ir a um funeral que é um dia da alegria quer ver é um afetivo tem o marido a rir como quem diz até que é fim que alguém diz a verdade pode sentar aqui à frente vocês é mesmo porque temosia sentados com o cozinho no granito deve dar um prazer estar aí desde Nossa Senhora dá uma constipação pelas náugas adentro esta feira do livro é patrocinada pelo Ben Orão e o Aspeji com certeza como é que foi a feira do livro a farmácia ganhou o dinheiro não foram os livreiros tremontos e tudo venha para aqui porra não mas escutem era uma vez um homem quando acordava de manhã nunca media a distância aqui da cabeça da musinha de cabeceira batia com a cabeça na musinha de cabeceira abria uma goteira e o homem tinha a cabeça aberta queria lavar a cabeça mas era tão tontinho que em vez de afastar a musinha de cabeceira rodava a musinha de cabeceira e no outro dia quando acordava relaxava olhava para o lado da musinha de cabeceira e dizia hello is it me you're looking for I can't sit in your eye para de rir Lisalete bruta sempre ri da desgraça dos outros ai você está muito elegante aí com a camisinha à risca como é que se chama querida diga ao seu nome diga não camisa às riscas filha até tu não sabes o que veste é tal é a bodeira que já atrasas nem sabe aquela menina como é que se chama querida Fátima oh igreja lá de Nossa Senhora à frente e aquilo tem que estar da árvore é o senhor Vaticano é isso Fátima viu lá que você era a Nossa Senhora a sua camisa parece um código de barras filha é um franchising esta mulher não mas escuta e o homem tinha que lavar a cabeça tinha uma goteira só que o homem estava irritado tinha que calçar os chinelos estava em cima do tapete o tapete estava em cima do chão que era um suai de madeira encerado escorgadio e o homem como estava irritado em vez de calçar suavemente os pés nos chinelos foi brusco jogou tudo da bruta empurrou os chinelos os chinelos deslizaram o tapete foi andando e o chão disse come on baby há muito em fogo cai no chão com uma noida nega encadenado o homem tem que ir à casa bem alvar a cabeça que está aberta e o rabo está inchado só que tem que abrir a porta do quarto e a porta do quarto tem uma maçaneta quando tem uma maçaneta é para rodar para puxar a bruta ele não a boca serrada nem tuça para fora arranca a maçaneta a maçaneta olha para os dentes diz fly fly cinco dentes a avoar ele vai para trás quando vem para a frente é que a porta estava abrindo com a força do bujanço a porta olha para a cana do nariz diz very broken o homem parta a cana do nariz quando entra dentro da casa de banho olha para a escova de peça olha para a sanita olha para o bidé diz para quieto ninguém se mexe porra então vai-se uma burrada chega e vai lavar as fridas com uma barra de sabão azul o macaco sabe aquela barra de sabão azul sabe eu vou contar uma história no meu bairro havia uma teoria que se a gente esfregasse as miudezas as vergonhas os tomates pronto tem que se deser tudo aqui a mora dos seis aos dez anos com uma barra de sabão azul que aos dez anos tínhamos o caráter e a penúgia informada a gente passava aos calçãs a meia joiva a desfregarem só que a mim ninguém me disse que eu tinha que molhar primeiro o sabão para o maciário esfreguei a século ainda hoje quando vejo uma bisnaga diridoite vem-me as lágrimas e eu então o homem entrou dentro da casa vai lavar as fridas com uma barra de sabão azul não molhou o sabão azul bate com ele na cabeça dá-lhe um desmalho língua traçada baixa-lhe atenção cai dentro da banheira quando cai dentro da banheira bate com a cabeça na torneira rodou o maripo a torneira ficou aberta e quando batei com a cabeça a cabeça virou para cima ficou com a boca aberta olhando para a torneira que estava aberta ia morrendo afogada o homem sentou-se na banheira tirou uma conclusão é não estou bem e resolvi falar com Deus nosso Senhor que nos criou à sua imagem e semelhança perguntaram porque é que toda a gente no mundo tinha sorte menos eu sete dias sete noites vou o homem chegar ao céu ao terceiro dia depois de muito caminhar encontrou um lobo adoentado à beira de um ribeiro e o lobo disse o lobo era feio ainda mais feio que o José Cito Fátima gosta de José Cito não gosta Fátima? diga eu gosto de José Cito não tenho vergonha de José filha que falta de gosto filha eu vi que não está bem a Fátima eu vi que a Fátima não está bem que ela está pela camisa e vi logo filha Fátima até vamos lá falar um bocadinho de José Cito que você precisa desabafar Fátima faz de conta que a gente namorava e a Fátima dizia ai amor diz-me uma coisa bonita que em Portugal os homens só falam de bolas só falam de carros é verdade ou não é Fátima estamos na pátria do Guiz Vaz de Camões Fernando Pessoa Eugênio de Randadro de grandes poetas e escritores Serafim diz-me uma coisa bonita meu amor pode-me chamar meu amor que eu gosto Fátima escuta filha qual é a mulher que nasce de reto nos braços do homem de alcura sem a razão Fátima quando inspirada em José Cito diz estes versos de amor Fátima como o macaco gosta de banana não é gostito isto não é bonito Zé Fátima mas tu estás bem mulher estás frangalhada dos nervos Fátima como é que os homens querem que a gente entende as mulheres as mulheres há 30 anos estavam parvas com uma canção que o José Cito inventou lembram-se a canção dele era a Anitta não é bonita mas acredita que a noite cai lembram-se desta isto é muito bonito Zé era uma mulher Fátima a Anitta não é bonita mas acredita que a noite cai o que é que a gente está dizendo Fátima não tu és feia mas há as curas ainda amares isto é mesmo romântico não é Fátima a gente tem bons artistas Fátima Fátima por exemplo vou perguntar Fátima Mónica Sintra gosta? você gosta você gosta filha outra com falta de gosto vocês precisam de apoio até escuta lá filha Mónica Sintra escreveu uma canção que dizia assim na minha cama com ela tu e ela no meu quarto perdido nos braços dela mesmo em frente ao meu retrato tu e ela na minha cama com ela na minha cama com ela tu e ela é tu fonei eu disse tu não estás bem tu ainda estás pior que a Fátima até quer dizer a mulher chega à casa apanha o marido com outra que é que ela se lembrou vou fazer uma canção para toda a gente saber que é eu sou cornuda eu sou cornuda e estava estresse nos corpos ainda apareces no correr da manhã vendi as más cassetes e pôs lá aí a letra perdido nos braços dela mesmo em frente ao meu retrato o problema não foi o marido estará cornamental quando até guardado o retrato na gaveta da mesinha de cabeceira assim era um par de cornos mas com respeito e dignidade parvão a gente teve os artistas por exemplo o ano passado a minha mulher disse-me assim ai amor vamos passear eu disse eu vou passear mas quero ir a uma coisa diferente e ela disse adonde eu disse uma coisa diferente adonde eu disse adonde uma coisa diferente até mais diferente adonde eu disse oh assim diferente diferente uma coisa diferente adonde eu disse a uma praia de nudismo olha eu nunca tinha ido aquilo tem graça anda tudo dando ao escalho os homens dando ao escalho e as mulheres lá e andam por vida aquilo tem graça anda tudo com as miudezas à vela e é o ano passado ia assim de braço dado com ela e cruzei-me com o homem e os homens dizem que não mas é verdade se a gente se cruza com o homem tem o caráter mas assim de lado que o nosso a gente diz que não mas a gente olha pelo candor a gente fica olhando e a gente não é que a mulher olhe e o que é que a gente diz à mulher vai-lhe uma gaivota e ela diz olha tu para ela que eu já encontrei o tubarão é o ano passado e é nesta direção vinha o homem nesta com os olhos escuros enfiados nas miudezas e disse à minha mulher olha o Pedro a brunhosa está cá hoje e o lobo na margem do rio adoentado quando viu o homem chegar perguntou ouvi dizer que vais falar com Deus o homem disse então vou falar com Deus porque não estou bem e o lobo perguntou pergunte a Deus porque é que eu fui o rei da alcantelha e não tenho sorte para dar um passo e o homem eu vou perguntar do lobo a Deus não senhor ao quinto dia depois de muito caminhar encontrou uma mulher mais perfeita que vós podeis imaginar e ela disse perfeita uma mulher linda a boca assim os olhos assim as orelhas assim o resto era tudo assado linda mas escutem agora vou contar uma história a gente não tem o homem nunca terá inteligência para compreender a inteligência da mulher é verdade ou não é moças? é verdade ou não é? você ainda está assim deixa ver onde é que eu quero ir não temos amigos demora conselho demora quantas vezes tem a hora de almoço marcado no restaurante tem a marcado com um amigo a mesa está reservada há uma menos um quarto estou no caminho do restaurante e ela telefona com aquela voz doce maravilhosa aquela voz de mel que só as mulheres têm quando ela diz amor podes vir mais cedo para casa a hora de almoço e um gajo diz ao colega já não tenho fome podes vir mais cedo já estou a caminho é doçura já cheguei a casa já já abri a porta já meu algodão já já a minha fofura já entrei em casa onde é que tu estás? já estás dentro de casa? já onde é que tu estás? resposta dela até estende a roupa que ficou na máquina e não está à noite as mulheres eu tenho que dizer isto as mulheres são umas malucas são chaladas com a máquina de lavar a roupa são porque as mulheres quando põem a roupa na máquina é uma máquina de roupa branca uma máquina de roupa preta uma máquina de rosa e vermelho uma máquina de azul e verde e uma máquina para o algodão certo? o homem alguma vez a gente calça para ação calça para a coisa tudo lá para dentro a gente até põe o hidrodô não põe-as o hidrodô que não cabe e o homem diz até a mesinha de cabeceira tudo lá para dentro a gente põe tudo lá para dentro o que é preto sai malhado o que é branco preto sai até para estender a roupa as mulheres são diferentes porque as mulheres antes peça por peça tiram a roupa da máquina sacodem é do avesso é verdade não é moças? os homens alguma vez como sai da máquina é como vai para acordar e é verdade se a mulher deixa o marido sozinha estender a roupa em casa quando ela chega a roupa não está pendurada parece que está enforcada as calças de ganga só têm uma perna as camisas nem mangas têm as cuecas estão tão torcidas tão torcidas que quando a mulher passa ao pé da cueca a cueca diz não é o que tu estás a pensar não fui eu e com as camisas é que dói isto é que faz a função aos homens porque ela diz ao marido a camisa para secar como deve ser tem que ser desabituada porra como é que os homens despescamisa? a gente tira três, quatro botões saca a camisa por cima mergulha-a diretamente na máquina chama-se em inglês diving washing na China tiras a camisa da máquina assim não isso assim não seca como deve ser amigos o ano passado em Beja no mês de agosto o dia mais fresco que fez durante o mês todo em Beja foram 38 graus o mais fresco e a camisa porque estava apetuada na seca aquilo é o sol que vem direto ao estendal seca a calça de ganga seca o calção seca a toalha de banho turco seca os lençóis seca as meias seca as cuecas quando o sol chega à camisa e a vê apetuada diz estás apetuada elas desvaiam o sentido da gente podem rir venha aqui para a frente venha aqui dá aquele lugar vazio está muito elegante nem é você a outra que tem o tabuleiro de xadrez vestido aquilo não é uma mulher é aquilo é um cheque mate em andamento venha lá sei lá aquele lugar é o padre e a amante eles nunca estão venha cá daqui a bocadinho foi pela rua lá fora e não se assomou aqui à gente há aqui lugares vá venha lá não mas é verdade eu não queria falar disto mas agora tenho que desabafar escutem mas a mulher tem uma característica maravilhosa a mulher é higiênica a mulher é antisséptica na estação outono e inverno antigamente quando chovia a mulher entra em casa descalça o calçado atrás na rua cá são chineiros para não sujar a casa o homem alguma vez a gente só descalça as botas na sala a gente deixa um traço contínuo morraça que se vês bactérias pela direita os micróbios pela esquerda a mulher tem que por um sinal stop na entrada da sala e depois os homens têm tics elas têm razão a gente senta-se na sala cruza a perna descalça a bota tira a meia é pá a gente tem tics elas têm razão tem sintonizamos a televisão na bola perna cruzada o que é que a gente faz com este dedo ficamos a catar os cotromeiros que as meias deixam na unha do dedo grande do pé enrolamos a bagalheta é um cheiro a que este serpa olha lá aquele ao fundo a rir como quem diz tem que atar tanto aquele ali é chama-lhe o bagalheta de mora depois fazemos assim e aí a caminhar é inteligente é quando ela diz ao marido mas isso a minha deixa-o refastelar até lhe leva uma mini e diz-lhe assim mora enquanto estás a ver a bola não queres ir despejar o lixo e um gajo fica parvo como o homem não é capaz de fazer duas coisas ao mesmo tempo e um gajo começa a pensar pois os móveis da televisão os modernos têm todos rotas e um gajo começa a pensar se é puser o caixote o saco do lixo ao lado da televisão o caixote do lixo da junta de freguesia na parte de cima ganhando com uma extensão elétrica 30 metros até dar e elas põem um gajo a pensar a mulher quando vai para a cama é verdade a mulher lavou os pés a gente leva as meias calçadas a gente ao fim de 15 dias nasce em caracóis dentro da cama aquele é musgo que ali está a gente estiver um pedinho para dar lá vai para a cama olha este rio desta maneira como quem diz este é mesmo daqueles até faço um túnel até faço assim um canal de vento para a chegada somos diferentes não vale a pena e o homem encontrou a mulher mais bonita que vós podeis imaginar e ela disse pergunte a Deus porque é que eu sou mais perfeita das mulheres e tenho uma nuvem negra no meu coração e o homem envolve a pergunta do roubo e da mulher a Deus ao sexto dia encontrou uma árvore que não era normal a árvore nunca dera folha flor e fruto e mandou perguntar a Deus porque não era normal como as outras árvores domingo à tarde chegou à casa de Deus assim que o homem vistou Deus no Senhor o Criador disse Deus é vim falar contigo porque é cordeiro minho bate com a cabeça na mesinha de cabeceira agora uma goteira e o tapete joga uma chão fica o rabo enchendo da maçã dentro da parte na frente da parte na carne no nariz e a barra de sabote tem-me a ficar dentro da banheira ainda achas que é pouco como todos vós sabéis Deus Deus ponderou e deu o primeiro conselho ao homem já agora tira o candeiro do teto se não qualquer dia levas com ele uma testa mas Deus disse homem não sejas tonto ninguém nasce com sorte ninguém nasce com azar imediatamente o homem interrompeu Deus e disse o meu problema não é o nascer é o acordar mas Deus disse a sorte não se tem a sorte é o caminho que fazemos na nossa própria vida procura a sorte os azares são muros obstáculos que ultrapassamos e pulamos a caminho da sorte tens que pular muros e o homem disse tenho que pular muros tens que fazer o teu caminho tenho que fazer o meu caminho mas o homem perguntou a Deus até isso é pular o muro não vou bater com o vento no outro lado do chão Deus disse levantas-te ergas-te e caminhas e se ele bater com a cabeça numa pedra e fizer um traumatismo crâniano e entrar em coma profundo Deus sábio respondeu se calhar é o melhor já não está quando dizia mais nada e o homem dá a meia volta vem do céu à procura da sorte passa pela árvore que lhe perguntou o homem falaste-me a Deus sim a sorte está em todo lado temos de lutar por ela e eu perguntou a árvore ele disse Deus nosso Senhor diz que tens um baú de moedas de ouro onde as tuas raízes estão enliadas pede a um homem para cavar o tesouro rico será e tu viçosa te tornarás porque as tuas raízes voltam-se a alimentar dos nutrientes da terra a árvore sentiu que a sua vida estava prestes a mudar e disse homem quer ser tu o homem até andar à procura da sorte e partiu quando encontrou a mulher mais bonita que vós podes imaginar ela perguntou homem e eu tem mala solidão pede a um homem que preencha de amor afeto e paixão a mulher disse queres ser tu eu disse estás parvo tu nem tens um muro para ir apolar onde é que está o muro ainda à procura da sorte sexto dia antes de chegar a casa encontrou o roubo mais adoentado mais cadavérico eu disse ai meu Deus eu disse falei Deus nosso Senhor disse que o tesouro é fome basta comês o primeiro parvo que te aparece à frente e se passa logo o roubo reflete e ainda perguntou Deus disse para comer o primeiro ou o segundo tem muitas armas nunca fui surto é para comer o primeiro o roubo abri a boca e comeu o homem e quando acabou pensou que é sempre a mesma coisa quem é seco pela sorte nunca terá olhos para ver azares dedicado às beatas e aos beatos vou lhe contar uma história podem rir primeiro para adiantar escuta isto é muito engraçado temos a igreja ao lado e a banca ao lado da igreja tal e qual como eu pensava uma metáfora no tempo da miséria havia um homem que tinha sete filhos cheios fomeados ainda tinha maneira de dar de comer aos filhos e não foi mais nada fui ao quintal do padre da paróquia roubou uma vaca sete dias sete noites trancaram-se em casa comeram a rarna a vaca chuparam os ossos da vaca roeram a pele da vaca a fome era tanta que até a alma da vaca quando ia a caminho do céu o pai disse para aqui mamarem tudo o filho mais novo que era meia para votar tinha fogo na direção foi para a rua de barriga cheia e cantou o meu pai roubou uma vaca ao padre da freguesia ontem assado hoje cozida até já me fastia estava o padre à janela e o padre disse meu filho que a melodia tão bonita que ento és à porta do emissário do divino criado entoai novamente e o moço olhou para o padre e cantou o meu pai roubou uma vaca ao padre da freguesia ontem assado excozida até já me fastia já foi o teu pai e disse no próximo domingo e descantar na paróquia para que o nosso rebanho oiça que é da boca das crianças sem a verdade a mais pura de Deus nosso Senhor o divino criador o moço chega à casa e diz pai, pai é teu padre diz que é cantar também que é vou cantar na missa e o padre diz que é que tu cantaste e ele olhou para o pai e cantou o meu pai roubou uma vaca ao padre da freguesia ontem assado excozida até já me fastia não filho a melodia é bonita mas a poesia não está bem quando eu te chamar cantas isto que é te vou ensinar chega o dia da missa o padre diz que há uma ovelha negra no rebanho faz sinal o rapaz o pai pisca-lhe o olho e o moço cantou a minha mãe anda metida com o padre da freguesia se o meu pai veio a saber vai-lhe às ventas qualquer dia amém palmas irmãs e irmãs escuta assim que cheguei a mora fui ao fluviário para fazer passear assim que cheguei a mora viu vocês já viram a moda do epá desculpe é nação antiga não me conseguia mas isto dos moços viu logo dois puxam as calças para baixo abrem a espécie nas pá a segurar eles andam assim nas ruas de mora de beja assim que eles andam é muito bonito é muito bonito a gente ir na rua ver o rio do cu que vai à frente é bonito parece que estamos a ver uma obra de arte outro dia em beja é um gajo à minha frente até tinha escrito no elástico das cuecas feira do chouriço pingo doce 2012 mas isto é o quê escuta mas é moda desculpe antigamente um gajo tinha no tempo da minha avó calças rasgadas era a calça de pobre agora é moda a gente compra umas calças de gangue inteiras custam 40 euros umas calças de gangue de marca cheio de buracos custam 70 o buraco já está a machucar com o tecido os moços os moços andam na rua calças para baixo as cuecas para cima cordões desapetulados banha virada para o lado é moda a minha mãe disse ai filha que moda é esta isto mais de 3 anos anda com os tomates por cima das cuecas em vez de apertar a mão batem com as medezas no outro tão agora imagina que isto vira moda e um gajo tem um amigo da Guiné-Bissau um gajo vai apertar a mão vê o bacamar escutem isto é o que até para apertar a mão antigamente a gente apertava a mão assim dá cá um passo bem aperta-me esses ossos joga-me esses calos dá cá um bacalhau era assim eles agora não apertam mas chegam ao pé da gente e a mãe está-se bem curte-bete outro dia o meu pai tem 22 anos chegou um gajo ao pé do meu pai lá do bairro que é um vizinho ai há vizinho Serafim boi da conta a mão não aí com a perna rija bro dá cá a faixa puxa assim para o meu pai meu pai oi está sossegado estás a mangar estás a mangar é vós três cajadadas nesses cortes quer te apanhar as boas orelhas está tudo diferente os moços a namorada quando a pergunta ao namorado gostas de mim eles dizem lol lol que é o que está no título lol o que é? quando eu chego ao pé das moças dizem para pedir namoro queres curtir comigo outro dia disse mas tu sabes o que é curtir curtir a pele esfolar a pele dos animais esticar a pele isto é que é curtir já disse já disse uma amiga minha se alguém devia dizer isto vai dar duas chapadas na venta mandou esticar a pele à avó que a velha está enregulhada não é curtir está tudo parvo aqui com tanta poesia bonita tens para dizer bem andando e andando amigos tenho que vos contar uma história lindíssima e eu sei que eu nunca conto esta história em amor é uma história africana e é dedicada a todas as mulheres uma história muito bonita e se há histórias que dão uma dimensão a dimensão que a mulher merece é esta chama-se a mulher e o pardo e diz isto dizem durante uma longa travessia de uma planície africana e a uma mulher à sua frente um marido caçador segurava numa mão uma lança comprida cruzado sobre o peito tinha um arco cá atrás enfiado as flechas a mulher que seguia atrás dele tinha um pano atado às costas onde segurava uma criança de tenra idade andaram 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 e caminharam ele parou quando ele parou aguardou que ela chegasse e disse alterando o tom da sua voz mulher tu que tens a capacidade de te transformar num leopardo transforma-te vai à caça escolhe o animal carnuto arranja-o tempera-o acende um lume cozinha-o exatamente da maneira que eu gosto que eu tenho fome a mulher ergueu a sua cabeça olhou para o seu marido e disse marido meu então tu é que és o caçador e eu que carrego o teu filho eu é que vou à caça e eu disse-lhe mesmo aturado se eu te ordeno transformares-te num leopardo e ires à caça escolher um animal carnudo temperá-lo arranjá-lo cozinhá-lo exatamente da maneira que eu gosto assim o farás eu sou teu homem e é a mim que me obedeces a mulher desatou o pano dobrou o pano posou-o sobre o molho de ervas fofas ali posou a criança que ainda dormia e quando se dirigiu ao seu marido ergueu a mão fez-lhe uma carícia muito leve levezinha no seu rosto e quando acabou os dedos delicados da mulher estavam transformados em garras afiadas do leopardo os seus braços os seus braços nas pernas e patas dianteiras as suas ancas bem torneadas transformadas em pernas e patas traseiras e nos quadris do leopardo a sua pele de mel doce e canela foi transformada numa pele macia e malhada o coração e o olhar transformados em um leopardo cá em baixo olhou para cima e fez o homem apanhou um susto tão grande com aquele rugido procurou a árvore que estava mais perto trepou pela árvore acima agarrou-se a um rame e tremia 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 a mulher lambeu a pata olhou para o seu filho e procurou um ponto de água um ribeiro um lá qualquer coisa onde ela sabia que os animais sedentes estariam a matar a sede e encontrou uma manada de antílopes aproximou-se cautelosamente medindo a distância em silêncio sem ruído quando estava suficientemente perto deu um salto esticou as suas garras afiadas as suas mandíboas cravou-os no pescoço do primeiro antílope um animal carnudo bem escolhido o animal estrebuchou pá cá no chão ela trau a arroja até o sítio onde ainda dormitava o seu bebê ela olhou olhou para a árvore o homem tremia e quando ela com as suas garras das suas patas bem afiadas leve levemente fez um afago no rosto da sua criança quando acabou os dedos delicados da mulher regressaram os braços as ancas as nádegas salientes e torneadas as pernas fortes a pele doce de mel e canela o olhar o coração da mulher todos estavam ali e disse ao marido desce não tens fome eu dizia que não tremia 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 ela esfolou o animal tirou um bom naque de carne espetou dois paus atravessou um espeito acendo um lume tempera aquela carne desce homem não tinhas fome ele não descia não e o que o cheirava as narinas dele abriam era um aroma tão intenso desce não descia só quando a criança acordou a chorar e ela lhe deu de mamar quando a mulher maternal regressou é que o homem se atreviu a descer da árvore aproximou-se comeu saciou-se e disse-lhe acaba de dar-te comer ao teu filho embrulho ao que sobra desta carne porque temos muito caminho para andar ela obediente assim fez acabou de dar de mamar voltou a atar às costas embrulhou aquela carne mas assim que viu o seu esposo dar-me e dizer de passo ela disse marido meu espera-me e ele parou ela aproximou-se e disse tem cuidado sabes o que eu sou uma mulher e só a mulher tem a capacidade de se transformar naquilo que ela quer porque uma mulher até ao fim é sempre a mesma mulher cuidado nesta história os homens batem palmas mas são mais escondidos não escutem está querendo ver escutem a gente casa quando que encontramos a mulher da nossa vida casamos decoramos a casa o amor é tão cego e nem vê que até aceitamos os bebôs que a sogra oferece fecho nem corno se tem ponto daquilo no operador da sala assim que a velha volta a costa está com a guardar aquilo e ela diz a minha mãe vem cá almoçar amanhã a mulher tem um olhar goçado quando uma filha apresenta o futuro marido ou o futuro genra só a mãe a mulher só tem uma frase que mata aquilo olha o de alto abaixo na primeira apresentação todas as boas fazem e diz-lhe assim à filha tu é que sabes o pai não deixa ver que é que ele aguenta a beber duas garrafas de vinho ao almoço e ele começa a falar é diferente é diferente não vale a pena a inveja a minha avó dizia não te caso está porque a sogra como a bufa chega leva em veneno depois olha está a rir eu não quero ser venoso mas está a rir da mãe dele escuta não no quarto do amor a mulher a mulher tem uma característica maravilhosa enquanto ama o seu marido a mulher é romântica tem essa capacidade incrível por amor sofre ela acorda de manhã no quarto no ninho do amor pôs a cabeça no ombro do seu esposo e diz bom dia meu amor é verdade o homem não casal de fresco ou casado há 30 anos é sempre a mesma coisa a gente acorda sempre da mesma maneira barriga para cima perna aberta a 45 graus para já o caráter eu tenho a teoria que as mulheres gostam dos homens a ressonar que assim podem lhe dar porradas cala o amor estavas a ressonar eu não gosto mas tens que as mamarem o homem acorda de manhã é verdade perna aberta ela diz bom dia meu amor a primeira coisa que a gente faz é jogar logo a mão as tomates dá-me duas coçadelas porque as mulheres não sabem há homens que acordam de manhã pensam que os tomates emigraram durante a noite o da direita para a suíça o da esquerda para o Luxemburgo pior é no inverno naquelas noites frias que a gente dorme com pijamas de flanela que deixam um borboto a gente olha para baixo não vê o caráter vê uma amendoina em flor olha lá aquele lá atrás a rir como quem diz tenho apanhado muita amendo são os diferentes na bala quem é que daqui é casado que me diga agora percebe porque é que elas estão todas à porta da igreja para pedir perdão nenhuma é casada mas levam a vida no confeccionário desde a Nossa Senhora as perdoa aí também não já tinham dito que mora ao Conselho com a maior taxa de separações do país até ninguém é casado é tudo amigo mas nem interesse nem é pecado nenhum ali é só casado pronto sou eu porque eu vou contar uma história que se passou que eu não vou dizer onde é que se passou é numa aldeia quando se vem de Beja para a vila de Cuba que é São Matias mas ainda posso dizer onde foi isto e no casamento três é a conta que Deus fez é verdade ou não é moças? e ao fim de três anos havia uma mulher de São Matias estava descontente com o marido dela porque o marido dela não era como os homens de mora que os homens de mora ajudam as mulheres a fazer tudo em casa mas há aquilo de braços cruzados uma tarde inteira a passar a ferro eu sou artroso coitadinho que o meu marido é um frangalho nas mães dela é uma rodilha ela a rir é a vara larga escuta e a mulher estava descontente com o marido e diz assim sabes onde é que eu vou com os homens da aldeia? sabes onde é que eu vou com os homens da aldeia? vou a Nossa Senhora de Fátima está aqui hoje também vou a Nossa Senhora de Fátima pedir a Nossa Senhora que faça mais ajudadeiro tu não estás um rigo tu não estás um passo e o marido começou a pensar ela está fechada vai muitos dias em morrar a fome até não sem fazer nada e foi tirar os devidos conhecimentos só que o marido era fanhoso era fanhoso e quando chegou ao pé da aldeia vou a Fátima vou pedir a Nossa Senhora que sejas ajudadeiro tu e os homens da aldeia tu não estás um rigo tu não estás um passo e eu disse quem é que não é ronu? quem é que não é ronu? até tu corrinha é como ou lavas a roupa passas a ferro é vista a roupa usa a roupa limpa roupa da rala é fico sentado no sofá e não põe é mais nada e não põe é mais nada que é tão irado e não põe nada e a mulher entra no autocarro com as minhas da aldeia entraram todas entre o motorista põe a chave na ignição liga o motor quando levanta a cabeça estava o marido dela em frente do autocarro o autocarro a partir e ele perguntou pô minha quem é que vou contar para cozinhar que não tem nada e a mulher abriu o vidro do autocarro e disse compra uns bifes e eu digo compra uns bifes e a mulher zangada diz compra uns bifes e eu pergunto compra uns bifes ou compra uns bifes e ela disse é os bifes e eu pergunto onde é que eu vou comprar os bifes os bifes os bifes e ela disse olha é na farmácia da aldeia e eu fui à farmácia da aldeia comprar bifes e então na farmácia diz bom aqui na farmácia onde tem bifes e ela disse não tem remédios comprimidos xaropes e eu pergunto como é que isso corrinha ela disse é no talho desgraçado e ele vai ao talho e diz bom aqui no talho é o que tem bifes em mim em mim ela disse sim tem porco por evitar ela de quais é que quer resposta deu vá uma durinha de cada um 36 bifes por 3 dias enquanto a mulher e a afática ele disse assim quem vai lá no papel uma receita é que não vai ganhar nada que a mulher eu vou morrer à fome a mulher escreve a receita no papel ela dobra o papel põe no bolso da camisa quando vai atravessar o ar da aldeia chama-lhe um primo chico anda cá pôs o saco dos bifes no banco do jardim e disse-lhe o primo não distraias com a conversa andam em carrafeira e se é muita carne cheira longe não não distraia não faz mal ou distraia-se com a conversa vê um carrafeira agarra o saco dos bifes desata a fugir e diz-lhe o primo é na que disse que o canto vai vos bifes eu digo o que? não arroem eu não rabo cunhar é que tem a receita com ele podem bater pão enquanto tiveram há um conto índio eu vou mostrar aqui uns contos bonitos também este é um conto índio e quem quer perceber se no mistério do amor não entendermos isto o amor não tem futuro é um conto dos índios siúques tribo da América do Norte diz que ele era o melhor dos guerreiros o melhor caçador o jovem mais admirado o mais bravo o mais rute o amante mais desejado e que ela tinha uma pele que era um loar uns cabelos compridos que quando esvoaçavam acreditavam que aquela mulher prendia o vento nos seus cabelos um sorriso radioso e uns olhos pareciam estrelas tal forma cintilavam e que quando ele a viu pela primeira vez e ela a viu entrelaçaram as mãos os dedos e nunca mais se separaram e o que um respirava o outro inspirava e vice-versa um dia de mãos dadas aproximaram-se da tenda do velho feiticeiro e o rapaz diz quero que faças um feitiço algo que nos garante a eternidade porque estas mãos assim que se deram uma à outra não mais quererão separar o velho ficou comovido com aquele amor tão jovem e disse há uma coisa que podereis fazer mas é tão difícil o rapaz disse logo que estava pronto para tudo então o velho feiticeiro olhou para a rapariga e disse irás para norte e tu rapaz irás para sul ela subirá a montanha mais alta e eu trepará ao monte mais íngreme a rapariga caçará a mais bela das águias e tu o mais bravio dos falcões quando a lua cheia estiver acesa no céu quero-vos aqui à porta da minha tenda e assim foi separaram as mãos pela primeira vez desde que as deram o beijo foi demorado e prolongado ela foi para norte eu fui para sul ela subiu à montanha e eu trepou ao monte ela apanhou a águia eu caçou o falcão quando a lua cheia se acendeu no céu apresentaram-se à porta do tipi do veio feiticeiro cada ave dentro de um saco chamaram-me o homem saiu e disse mostrem-me retiraram as aves e ele constatou que eram duas espécies magníficas extraordinárias e o rapaz perguntou e agora matamos-as comemos desta carne para nos alimentarmos desta força bebemos do seu sangue para sentir este vigor a correr nas nossas veias o veio disse que não mostrou um pedaço de trepadeira e disse há até a extremidade à pata da águia e a outra extremidade à pata do falcão e a guarda o casal estava curioso que rei de coisa era aquela mas assim foi extremidade extremidade à pata da águia à pata do falcão as aves assim que aparentemente se sentiram presas tentaram voar mas não conseguiram então esvoaçaram uma contra a outra picaram-se depenicaram-se aleijaram-se magoaram-se e um fio de sangue correu sobre os seus peitos caindo as duas inanimadas no chão o casal estava de boca aberta não sabia o que estava a ver nem compreendia o que sucedera e o veio disse é este o único segredo do amor de quem ama e é amado se quereis que dentro de todos vós o amor dure e perdura voem juntos mas nunca acorrentados pois assim o amor teus seus dias contados obrigado no mundo árabe estou quase a terminar mas tenho que contar aqui esta história no mundo árabe há um personagem cómico chama-se Najreddin Najreddin é uma personagem caricada toda a gente gosta de gozar com ele mas ele dá sempre a volta à situação querem ver que o correto personagem é esta? conta-se na aldeia de Najreddin há 3, 4 anos não chovia a terra estava árida as árvores não tinham folhas não havia sinais de verdura em canteiros em flores nada só tristeza as pessoas na rua iam de cabeça baixa cadavéricas crianças esclédicas animais anémicos as pessoas já nem se cumprimentavam não havia sorrisos não levantavam a cabeça sequer e o único que sorria de orelha a orelha era o parvo da aldeia Najreddin mandavam um sorriso de orelha a orelha um dia rodearam-no e disseram Najreddin como é que tu podes estar alegre a tristeza a sombra negra a morte rodeia-nos sabes tu fazer chover e o parvo respondeu até não sei aí sabes até não sei aí sabes fazer chover até não sei então o que é que tu precisas para fazer chover e o parvo respondeu um alguidar cheio de água era o que faltava disseram não temos quase água nenhuma e vamos pô-lo nas tuas mãos assim não faço e alguém disse façam-lhe a vontade de certeza que não irá fazer chover e nesse dia pegamos em espadas punhais arcos e flechas vingamos a angústia em cima de ele retalhamos de alta baixo deram-lhe o alguidar com água o homem atravessou a rua direita chegou à sua casa que era a ponta da aldeia pôs-o alguidar na soleira da porta entrou dentro de casa cá fora estava tudo expectante quando ele saiu veio com um moito de roupa suja ajoelhoso e começa a lavar a roupa as pessoas jogam no contra a parede apontam-lhe um punhal à garganta desgraçado não temos casa a ganhão e tu lavas roupa suja e ele respondeu calma antes de matarem arranjei-me eu estou aqui e dá com água que eu tenho mais roupa para lavar estás à beira da morte e queres mais água para lavar o resto da roupa faça-lhe a vontade que mais nada pedirá espreme as últimas gotas de água arranja-lhe o último alguidar a ver se ele se atrevia entrou dentro de casa recolhe o resto da roupa e atravesso sai cá para fora começa a lavar a roupa joga-o no contra-parido pica-lhe a garganta um fio de sangue desce pelo seu peito e agora nasce redinho queres pedir alguma coisa antes de amarrer ele disse calma antes de matarem estendam-me lá a roupa não é verdade isto nem trabalho penduram a roupa na corda quando vão pendurar a última peça de roupa o céu carrega-se de negro vê uma bática de água levanta-se um cheiro a umidade despontam os primeiros sinais de verdura e as pessoas dizem nas redinho como é que tu a lavar a roupa sua já sabes fazer chover desta maneira e ele disse desde pequenino que a minha mãe me dizia o quê? ai filho sempre que a gente estende a roupa a água vem quando a gente não precisa dela estou farta estou farta disto e para contar esta história eu vou precisar da vossa ajuda um dia eu já conto outra de padres esqueci algumas muitas fichas estou com pudor é isso podem vir para aqui a administração da caixa de crédito agrícola ali o conselho fiscal estão ali todos tem sim senhor tem direito direita e esquerda tem tudo ainda há lugares ali na casa de Deus aquele que está encostado à porta deve ser o sã cristão não tem mesmo camisinha oh não careca camisinha aos quadradinhos não devia de ser quem aquele que está de braço levantado é o presidente da junta e aqueles nem debaixo da cruz são os filhos do diabo e aquelas olha lá aquelas duas sentadas ali naquela lembram-se da novela Rock Santeiras Irmãos Cachacera que havia uma caixa e aquelas duas não sei era uma corda um segredo dentro da caixa lembram-se não é você lembrado tem saudades desses tempos e diz assim meus amigos conta-se um dia na aldeia de Nasredino rodearam-me e disseram Nasredino queriam-me gozar com ele e disseram Nasredino tu tens o dom da palavra tu hoje é que vais dar orações na mosquita e ele que era meia parvo disse tu tens o dom da palavra quando falas sente-se que Deus entra em nós tu aqueces-nos a alma e quando ele chegou à mosquita estava a mosquita cheia de gente homens descalços pés e mãos lavados purificados para entrar na casa de Deus Nasredino olhou para a cara das pessoas estava tudo com um sorriso de gozo e ele disse mas parece mentira quem é que sai de casa por ouvir um parvo as pessoas retraíram-se e ele perguntou alguém daqui quer ouvir o que o parvo vos tem para dizer e toda a gente respondeu não e ele disse até se não querem vão-me embora o que eu quero fazer e foi-se embora e as pessoas pensaram está a virar esperto vamos convidar-o outra vez e da próxima vez toda a gente vai dizer sim ensaia lá comigo quando eu mexer as mãos toda a gente tem que dizer sim um dois três sim mais alto irmões sim mais alto irmões sim vou mexer duas vezes sim sim aí irmãs também sim sim filha nem se ouve filha desde o nosso senhor está afónico nesse lado pronto quando ele chegou mais gente estava na mesquita e ele perguntou alguém daqui sabe aquilo que eu tenho para vos dizer e toda a gente respondeu sim então se já sabem não precisam de ouvir outra vez e as pessoas pensaram está a virar inteligente vamos ensalhar estes daqui para aqui dizem sim estes daqui para aqui dizem não quando eu mexer a minha mão sim não a oposição tem sempre maior força sim não então os que sabem quem sim e os que não sabem olha mas é que é desabafar convosco agora estou quase a terminar mas tenho de desabafar olha aquilo à esquina vê-se bem que trabalha no restaurante está assim está mesmo a ver deixa eu ver quem quer comer uma entradinha comida ali é boa só que a gente pede umas azeitonas da entrada quando vê conta que comprou duas horríveis desculpa olha lá no fluviar os peixes são mais baratos escuta já ninguém nos bate à porta é por isso que é bonito estamos aqui todos pá as últimas pessoas que nos batem à porta que acreditam na palavra no discurso direto são as testemunhas do Jeová semana passada e andam sempre aos casais ela com o cabelo cheio de volume ela com uma sainha travadinha sim ela com camisa branca gravata vermelha o fatinho com o cabelo penteado com uma risquinha homem e uma rafinha semana passada bateram à porta a minha mãe disse Jorge quem é a Manuela Ferreira e o Paulo Bento estão aqui à porta este riso mais alto é ouvir amor ou não ouvir esta gargalhada nem vou dizer quem é a pessoa faz teatro e tudo aqui em Amor aos bombeiros quem precisa de sirene com uma gargalhada desta não mas escutem eu estou quase a acabar mas tenho que cortar isto é pá conto final do município de Moura a Feira do Livre a Festa do Livre estou farto de festas eu odeio festas eu tenho um trauma com as festas porque a pior festa que me podem convidar e todos chega a novembro o raio do padre do hospital não me deslarga da mão é o Natal dos hospitais aquilo é horrível para mim começam a dar pim balhada às dez da manhã na televisão aquilo só acaba às oito da noite a gente quando vê aquilo na televisão as únicas pessoas que estão a divertir quem são? são as auxiliares e as cozinheiras do hospital estão sempre atrás dos pacientes nas cadeiras de rodas sim depois pegam na mão dos pacientes eles babando lindo lindo e elas são todas mamalhudas e rabudas e depois começam a dar a noga as mamas vão para a direita as nogas para a esquerda que aqui parece um para-brisas limpando a janela do hospital né? escuta às vezes as mamas abanam tanto que os médicos quando dão para eles estão no bloco operatório com uma mamalhada anestesiados pois é depois dizem toi, toi vi eu amigos o toi esse grande cantor de Setúbal isto vi eu no Natal dos Hospitais que foi foi direito a um idoso de 95 anos o homem tinha 95 anos e qual é o homem que aos 95 anos não adora não precisa de ouvir estas palavras do toi estupidamente apaixonou o homem entra doente dos nervos sai com Alzheimer depois põe as bailarinas com aquelas roupas lavadas a 350 graus que aquilo nem é roupa são dois guardanapos de papel a tapar as miudezas elas saem do palco com isso assim à frente dos veios lá e anda por vida assim dando aos e o que é que os veios dizem anda cá magana senta-te aqui ao qual tira margalha anda cá para tira margalha anda cá magana tira margalha senta-te aqui ao qual anda cá magana tira margalha anda cá anda cá o beijinho que isto é só gengível já não já não doido anda cá anda cá anda cá ainda sabe tanto um verde anda cá filha que é tanto um bolsejo tanto um verde anda cá filha anda cá ainda leva a restadeira prenda anda cá magana anda cá bem ainda ainda tato da boca que falta muare antes de dar o beijinho dava três bombadas para arma a gente é bons artistas isto é ok a gente é bons artistas eu gosto muito de Natal dos hospitais eu gosto muito de tatuar por exemplo ainda bem que estou aqui a moto dos bombeiros voluntários que moram porque eu vou desabafar com eles aconteceu uma coisa uma vez com os bombeiros como diz uma vizinha minha ai estava me senti mal de fonei para a imbuência dos bombeiros para a imbuência olha há uma hora e meia que peço a alguém para se sentar aqui à frente até que enfim mas vocês vieram não foi para um bifo foi para-se agasalhar do frio que todas as duas têm guida mas escuta lá filha tu não há destete olha o buraco que tens nas calças não há destete do frio filha dá a comprar roupa no chinês filha olha o ano passado comprei três pares de coecas à segunda lava a gente tinha um fio dental ficavam bem cada vez que dava uma bufa saia retalhada meia bufa para a direita a bufa encalhava só que a roupa dos chinês é boa que a gente lava muda de cor é sempre um padrão novo esperem um bocadinho deixa o senhor falar agora são onze quem quiser ver uma bica à pavia esteja à vontade ainda bem que não fizeram não fizeram o foveário ao pé desta igreja os peixes andavam todos chalados os barbos já se tinham tirado aos chanchitos desde nosso senhor calou-se para me ouvir é a primeira vez que isto me acontece é que tocaram-se é aquela aqui todos dizem este concurso de sino já vê quem é que toca mais com o outro sim senhor eu tenho que contar-me a história antes de acabar epá isto foi horrível eu até vou tirar o micro vou falar da Moura que ainda não falei hoje tudo manga curta tudo tem guito com frio olha lá tudo tem guito ali estão coitadinhas à espera que a caixa de crédito agrícola faça um spread para a gripe 0,5% a última vez que fui fazer um empréstimo para a minha casa à caixa geral depois disse-me assim é que nunca entende alguma linguagem dos bancos faça-lhe um spread de jeitoso eu disse traga um do limão se faz favor outro dia estava a ver a economia o economista eles falam o Dow Jones os índices de baixa o Dow Jones baixaram por causa porque a taxa de borna manteve o mercado estável imaginem duas velhas numa merceria dizem-a diz que os mercados estão instáveis até foi a Aribara pôs os cornos a dar Jones fugiu-se o spread a gente não sabe o que é que eles estão falando mete o Marcos Mendes ao domingo à noite a gente mal o vê quando eu vejo o Marcos Mendes ao domingo à noite na televisão penso sempre assim a Branca de Neve só tem seis anões filma agora filma agora deixa o senhor tocar respeito ao senhor calcinha branca olha o sapatinho é o Tony Carreira demora é isto o Tony Carreira é aquela família que eu canto aos FISA que já é um franchising cantam todos mal mas cantam olha era o meu sonho para o ano aqui neste palco Tony Carreira com o vocalista dos Metallica adeus amor eu tenho na prima tens boas artistas não é queria contar uma coisa porque eu sei quem mora há aqui algumas famílias que têm pessoas imigradas sempre houve muita imigração no nosso o alto-alentão já tem um bocadinho mais que o baixo mas por exemplo não sei se aqui no Verê ainda vem muita gente imigrares quem? na França? Suíça? é o estrangeiro é o estrangeiro é loucura é loucura é vê-los ali na barragem de Montargil a falar francês porque o último falante do francês romântico é o imigrão português vão ali à barragem de Montargil quando o filho mete os pezinhos dentro de água a mãe diz em francês puro isto é que é francês mas a primeira paixão que eu tive foi por uma francesa ela vinha passar vacância ao bairro vacância de Natal e quando disseram que ela vinha passar vacância eu pensava que criava vacas em França e a cria pedindo amor em francês mas não sabia fui falar com um amigo meu como é que se pede amor em francês ele disse é assim é assado e cozido e aprendi ela estava na casa do avô o avô era artesão fazia galholas para pássaros era artesão a mulher encornava todas as semanas era artesoa a mulher trabalhava bem no ofício dela não tinha nada eu bato à porta e digo vizinho gostado até está aí a Sucelini ele disse entra está na banheira a dar banho que é uma coisa que a gente está não entra a gente dá banho em Lisboa dizem ai vou tomar banho tomou água da banheira porco não tem o nosso a ser eu não tenho e a moça estava a dar banho entra e para a cozinha entra só que entrei na cozinha o homem acabara de fazer uma galhola e dentro da galhola em vez de ter um pássaro tinha um rubal e eu fiz uma refaição como a gente faz no Alentejo quando a gente está com a metamã no bolso vizinho que estou dá três coçadelas porque é verdade a mulher quando está com dúvidas está a pensar coça a cabeça a gente coça cá embaixo que é um teus neurônios disse vizinho que estou até tem um peixe dentro de uma galhola para o pássaro e o homem disse estou aqui a pensar e a perguntia até que é que está a pensar e ele disse se este peixe tivesse penas voava como aos pássaros e eu queria engatar a neta disse tal e qual um rubal com pena ah desparado entretanto ela sai da banheira bem vestida bem perfumada e pela primeira vez na minha vida na linguagem mais romântica de todos os franceses pedi namoro selene quando olhei para lá estava o avô com o rubal na mão ela disse que ela voava mamãe três rubaladas na tromba ainda hoje quando vou a ping doce a minha mulher diz amor queres rubal para o almoço traz uma corvina e termino em Alvalade do Sado os bombeiros de vontade de Santiago de Cacém tem três corporações Santiago de Cacém Alvalade do Sado e os do Cercal do Alentejo os de Alvalade do Sado tinham angariado fundos por uma ambulância e eu fui atuar para eles para os bombeiros gratuitamente já tinha uma ambulância só voltava para cá e mostraram uma ambulância por dentro e por fora bonita ainda assim nenhum risco nada até mostraram aquela máquina dos voltos aquilo é engraçado pus aquilo nas orejas do subcomandante quando deu por ele já estava em Odecer chegou que eu dou um signete mas escutem isto foi verdade amigos mostraram-me a ambulância e disse assim ao comandante orgulhoso o seu comandante é um orgulho colaborar com os homens da paz os homens que fazem da vida dos outros a vida deles é o exemplo de que a humanidade pode se reconstruir e ser melhor e ele olhou para mim 10,5,3 pacadinhas do capo e disse assim Saravim se 10 quiser um dia ainda lás precisar desta então hoje cumpro o jornal o correr da manhã vê se a ambulância já se despistou desculpa lá não é desespero bem nu com a coisa ainda mais precisa desta ai coisa tão bonita se dizer assim para fazer um tisco e termino com esta história que é mais engraçada que me contaram podem rir primeiro para adiantarem as fichas tripas todas à amostra não é para pôr o dedo está bem moré muito bem há crianças que a gente diz isso e eles vão que é que é que será escutem a mais engraçada que me contaram foi o meu pai que me contou encontro-te duas pessoas de meia idade em beja e havia um tinha um lenço preto torcido atado à cabeça diz-lhe o outro chico até que é que tu tens estás doente deita um dente estás ao mareado estás esfrangalhado dos nervos estás com uma camada de fezes até que é que tu tens eu disse estou de luto estás de luto até que é que morreu a minha sogra morrei tu sogra morreu até quer dizer que morreu a mãe da tua mulher pui até quer dizer que morreu a mãe dos teus cunhados tal e igual sendo assim morreu a mãe a avó dos teus netos nem a mais razoando e concluindo quer dizer que morreu a tua sogra a ti para que é o lenço atado à cabeça responde o outro para não me rirem muito obrigado boa noite até à próxima obrigado a todos amanhã não se esqueçam Salina da Piedade uma grande 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 mulher da música portuguesa muito obrigado a todos estarem vindo até à próxima aplausos aplausos Obrigado.